Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje pra fazer a resenha do novo Episol Color FPS70 E sim, ele mudou de novo! Pra vocês terem uma ideia, é a terceira resenha desse produto que eu faço aqui no canal A primeira vez que eu usei foi em 2019 e ele virou um dos meus favoritos porque ele ficava lindo na minha pele Parecia uma base de maquiagem, depois eu fiquei sabendo que mudou a fórmula no primeiro semestre deste ano Eu comprei a última versão, também fiz a resenha aqui no canal, não deu muito certo na minha pele E agora, recentemente, acho que foi mês passado, eu fiquei sabendo que mudou de novo A versão anterior ainda está à venda no mercado, eu tô vendo normalmente ainda nas farmácias e nas lojas online A nova versão, vocês vão encontrar, olha, ele tem essa caixa branquinha aqui, tá escrito aqui, ó, nova fórmula E vocês vão ver também que o nome das cores mudou Então, você vai ver, o tom 1 é o extra claro Eu usava o extra claro, então agora eu sou o tom 1 A cor claro, que é a cor mais escura, um tom acima do tom extra claro Virou tom 2 e assim por diante, tá? Então é assim que você vai descobrir qual que é a sua cor Agora, as características da composição Ele é um protetor solar 100% químico E ele tem os seguintes filtros orgânicos Uvinul A+, Tinosorb S, Homo Salate, Etiohexil Salicilate, Tinosorb M e o Tinosorb A2B Eu falei sobre esse filtro aqui que apareceu na resenha do Lacutanê Solari Aox É um filtro que tem uma proteção contra a radiação UVA em amplo espectro Então é bem interessante Ele tem um FPS 70 e eu encontrei a informação nas redes sociais da Mantecorp Que eles sempre fazem protetores com o valor do PPD de 1 terço Seguindo exatamente a recomendação, a recomendação não, a legislação né Porque isso é uma exigência da Anvisa de ter 1 terço do valor do FPS como FP UVA Então a gente considera então esse PPD desse produto aqui como 23.3 É um protetor solar com perfume, mas não é um perfume forte Eu até vi gente comentando que não gostou muito da fragrância Mas eu não acho que é uma fragrância muito polêmica não, tá Ele também como antioxidantes ele tem vitamina E e extrato de arroz Eu vou fazer a aplicação do produto aqui agora na frente de vocês Mas eu já vou adiantando Eu tenho pele oleosa E eu achei que realmente ele melhorou demais da última versão do primeiro semestre pra cá Ela tá bem mais confortável Mas ela não tá tão boa, tão bonita quanto a outra versão de 2019, tá Mas eu vou aplicar aqui e vocês vão ver Eu usei esse protetor de várias formas Mas quando eu usei por cima da minha pele, sem nada assim Só com os produtos de tratamento que eu uso Vocês sabem que eu uso sempre uma vitamina C, o Bisiu, né Sempre antes do protetor solar Então, este protetor por cima da minha pele, assim Não funcionou muito bem Porque ele abriu demais, sabe Não deu conta, assim, da oleosidade da minha pele Então, em poucas horas eu fiquei praticamente sem nada Na testa, no nariz, aqui em volta do nariz No queixo também, em uma parte da bochecha, tá Então, eu vou mostrar aqui pra vocês agora Da maneira que funcionou pra mim Eu acabei de gravar a resenha do protetor solar da Nivea, o Rosinha Tô gravando esse vídeo aqui logo em seguida Então eu estou com o protetor da Nivea E vou aplicar o Episol aqui por cima Porque foi exatamente dessa forma que funcionou comigo, tá Então vamos lá Vocês vão ver que ele tem uma textura cremosinha E vou ser bem sincera com vocês A primeira vez que eu comecei a espalhar ele assim Eu falei, isso aqui não vai funcionar não Porque olha assim, ó Quando você vê, tá vendo que dá uma cobertura grossa, né Parece que o negócio não vai espalhar direito E realmente, ele não é assim tão facilzinho de espalhar Você leva um tempinho, ele vai deixando esses rastros Tá, então você tem que ter um pouquinho de paciência mesmo E vai ajeitando aqui com o dedo Vai dando umas batidinhas depois E aí com o tempo ele vai, como eu costumo falar, né Ele vai assentando na pele Depois que ele seca, ele não fica mate de jeito nenhum Mas também não fica brilhoso, tá Ele fica assim levemente acetinado Mas ele seca, tá Eu só acho que quem tem a pele mais oleosa Que precisa de um protetor solar Que controle a oleosidade Que esse Epsoc talvez não funcione muito Porque eu não percebo esse controle de oleosidade nele, não Então eu continuo achando que ele vai ser um produto melhor Para uma pele normal ou seca Quem tem pele oleosa pode até usar Mas eu não considero que esse produto aqui Seja um protetor para pele oleosa, tá Então é uma coisa que você tem que avaliar De acordo com essas características aqui Que eu tô falando pra vocês Outra coisa que me perguntaram é se ele escurece Depois que, depois de algum tempo que tá na pele E eu não percebi isso Mas isso eu tô falando da experiência Com a cor extra clara Com esse tom 1, tá Eu não sei falar em relação às outras cores Se também tem esse mesmo comportamento Vocês estão vendo, ó Que aqui eu já apliquei, né Mas eu tô tendo que dar uma ajeitada assim no filme Por causa desses rastros que eu falei com vocês, né Então tem que dar ainda esses ajustes Eu usei ele até como base de maquiagem Passei um blush, passei sombra Fiz uma make nos olhos com ele Porque ele até funciona pra isso, tá Mas é o que eu falei mesmo Tem que ter um pouquinho de paciência Ele não é resistente à água Aliás, nunca foi As outras versões também não eram resistentes E depois de algum tempo Eu começo a perceber que ele acumula Ele tende a acumular um pouquinho nos poros Não é algo assim muito gritante E também isso pode variar bastante De acordo com o protetor que você usa por baixo Se você usar por baixo um protetor mais grosso E mais denso Ele pode acumular mais E ficar algo assim mais visível, tá Como esse nível rosinha Ele é bem... Forma um filme bem fininho Acaba ficando bem discreto E aí não aparece tanto O bom de usar um protetor sem cor por baixo É que eu vi que ele funcionou como se fosse um primer E ajudou a segurar essa camada do episol por cima Então realmente, sem o protetor por baixo Abre totalmente na minha pele E com o protetor Aí sim ele dura mais tempo E como eu falei Só tende a acumular um pouquinho nos poros Mas não é algo muito gritante Que fica muito feio não É algo que fica assim Suportável, tá O toque, como eu falei Fica seco, fica confortável Mas também não acho que consegue controlar a oleosidade Porque em dias mais quentes Eu percebi que a minha pele ficou Que eu senti um pouco mais de incômodo Tá Vocês viram que eu passei um pouquinho aqui na área dos olhos E eu usei, como eu falei Eu usei como maquiagem Até passei ele assim Nos meus testes E eu não tive incômodo Mas como eu falo sempre Isso é uma reação individual Ele vem com 40ml E o preço normal dele é R$79,90 Isso sem promoção Eu graças a Deus consegui esse produto na Black Friday E comprei por R$39,90 E ainda bem Assim, não que eu tenha me arrependido de comprar Porque por R$39,90 é um protetor ok Que eu uso Eu vou usar esse produto Não é um protetor que eu não gostei de jeito nenhum Mas realmente não entra Para o rol dos meus protetores favoritos Para a pele oleosa Mas eu consigo usar sim Então, por esse preço Até uns R$50,00 e sim Se você conseguir uma promoção Eu acho que está muito bem pago Eu gosto de mostrar aqui assim A cor, olha Do lado aqui do meu pescoço Para vocês verem como que realmente Esse tom 1 fica certinho na minha pele Então realmente essa parte eu gostei bastante também Gente, espero muito que vocês tenham gostado Se ficou alguma coisa que eu ainda não falei Pode deixar aqui nos comentários Que a gente conversa, tá? Um beijo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Obrigado.